Zeus Dama na área, vamos lá, mais uma partida, agora Zeus Dama vai jogar com Jabinhas, Jabinha lá do grupo Rei dos Patos, Jabinha foi logo entrar numa diabólica, sou conhecido como Rei da diabólica, uma abertura aí, muito bacana se ser jogado, Jabinha, coitado, levou aquele golpe de sempre, vamos lá ver o golpe na diabólica contra o Jabinhas, chamo ele de Jabinhas, vamos lá, o Jabinha aqui começa a partida, eu estou de preta e o Jabinha está de branco, vamos lá, aceitou aqui a diabólica, o Jabinha, eu estou arrumando aqui o golpe para ele, aí ele fechou, aí foi o erro dele fechar, haha, agora vem um golpe, entrego uma aqui, entrego outra, entrego duas, bom, tem que comer, aí eu faço aquela capa, espera daí sumir tudinho, aí o Jabinha desistiu, haha, é isso aí, essa partida de hoje, diabólica no nome dessa abertura, até a próxima, fui!